Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindos a Age of Wonders 4, aqui no canal do Aki, é um prazer ter vocês com vocês. Galera, esse jogo aqui é simplesmente fantástico, tá? Tem muita coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, muita coisa que eu quero contar pra vocês e tomara de verdade que isso aqui vira uma série. Então, bora pro jogatina que eu quero mostrar aqui o que eu criei pra vocês e qual que é a minha ideia. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, aqui pra vocês, vai ser um prazer continuar essa série aqui, se você der todo esse suporte aí. Deixa, eu vou desativar, um pequeno atravadinho, galera, mas é porque eu vou desativar o fundo aqui, tá? Talvez assim fique melhor, deixa assim mesmo, bora. É o seguinte, galera, nós vamos começar uma nova jogatina, pra quem não sabe, Age of Wonders é um jogo estilo... estilo Civilization, eu diria, só que tem magia, tem criaturas mágicas, tem todo componente mágico ali, meio Tolkien mesmo, envolvido, tá certo? Ah, vamos começar uma nova jogatina, galera. O jogo, tá, ele se baseia mais ou menos na ideia do seguinte, você é meio que um Godir, tá, existe um rei ali, um escolhido da raça, uma coisa assim que é um pouco acima dos normais, assim, e esses caras, eles vão, você vai descer em Helm, tá, e você vai cumprir certas missões dentro daquele Helm, ou você vai conquistar aquele Helm, ou você vai liberar aquele Helm, enfim, cada Helm aqui pode ter uma das coisas diferentes, você pode ter objetivos diferentes, dependendo do jeito que você cria a sua raça, dependendo do jeito que você cria o seu mundo aqui, tá certo? Eu criei um mundo aqui, que eu achei que ficou bem legal, que a Helm, que se chama Blue Dragon Helm, tá? É um Helm onde basicamente tem vários dragões aqui, várias criaturas de estilo espalhadas por aí, é um Helm que é onde o terreno é muito congelado, né, tem gelo pra tudo quanto é lado, e eu achei que seria bem legal jogar nesse Helm aqui, é nele que nós vamos jogar. Além de jogar nele, galera, deixa eu ver aqui, você, aqui, pronto, não quero editar, eu quero selecionar, perfeito, players aqui onde a gente vai colocar, acho que três players já seriam o suficiente pra gente mostrar como que iria funcionar pra vocês, realmente acho que isso tá ok, e agora nós vamos criar minha facção, cara, eu já tinha criado, deixa eu ver se ela tá aqui, um segundo. Ela tá aqui, ó, no Mundo da Ring Stone Grove, tá? Esse aqui é o nosso herói, minha raça de anão aqui, tá certo? Eu peguei ela aqui, vamos selecionar ela, e eu já vou mostrar pra vocês o que que essa raça tem de mais. Mas basicamente, essa é uma raça que ela é um pouco, ela é uma raça hordeira, ela é uma raça boa, tá? Voltada para o bem, e ela é uma raça ali que eu vou seguir meio que um caminho de paladino e coisas desse tipo, acho que é bem da hora, os deuses anões aqui nos ajudando a lidar com esse Helm aqui, vai ser bem da hora, tá certo? Nós começamos com esse tomo, galera, o que que é o tomo? O tomo é como se fosse um spellbook, certo? Você pega esse tomo aqui e dele você vai tirar magias, o jogo tem muita magia envolvida, Seu herói pode castar magia, você pode castar magia no mapa tático, você pode castar magia no combate, tem várias coisas que dá pra fazer. E esse aqui é o nosso anão, tá? Nossa raça aqui são dos anões, temos esse raio aqui que é o nosso alinhamento, né? Nós somos bons, nós somos aliados com o bem, com o certo, por padrão. Nós temos essas habilidades aqui de bookwork, basicamente, quando nós estamos juntos, é isso? Não, na verdade a gente ganha defesa e ganha resistência, ok? E nós temos também aqui a adaptação ao ártico, que nos permite, por exemplo, construir fazendas mesmo no gelo, tá? Nós somos devotados ao bem, ok? E essa devoção ao bem que vai nos dar vários bônus e também nós somos great builders, afinal de contas somos anões, nós vamos ganhar mais 2 de ouro e menos 50 de produção pra construir melhorias nas províncias. A gente vai entender o que que é isso daqui a pouco, tá certo? Então repara, aqui nosso alinhamento no final do dia é 5 pra ordeiro e 1 pra afinidade material, tá certo? Legal, deixa eu dar ok aqui. Nós começamos com essas duas magias aqui, essas magias vêm desse tomo, tá? Elas estão presentes lá naquele tomo, por isso que nós já começamos com ela. As magias que você começa, se não me engano, é aleatório, tá galera? Cada jogo você pode começar com magia diferente, vamos lá. Primeiramente, vamos escolher a nossa pesquisa de magia, tá? Você tem o tomo, mas você tem que pesquisar as magias disponíveis ali do tomo pra elas ficarem disponíveis pra você utilizar, tá galera? Então é bem importante isso aqui. Vamos ver o que que a gente tem. A gente tem Staffs of Mending, que é muito interessante, porque isso aqui dá muita movimentação pra unidades. Eu gosto... Ah, na verdade... Perdão, galera. Isso aqui dá Mending Touch, na verdade. É uma habilidade de curar em batalha. É uma boa habilidade, mas não é uma habilidade que eu quero agora, até porque eu vou mostrar pra vocês porque depois... Essa habilidade aqui é insana, tá? Porque essa aqui, pra cada ponto de estabilidade acima de um stable, eu posso mostrar isso pra vocês depois, a gente ganha conhecimento e mana, isso que é muito interessante pra gente. E nós temos o Wayfinder, isso que é muito bom pro início do jogo, tá? Pra você conseguir mapear o que que tá acontecendo no mundo. Eu acho que a gente vai... Essa aqui é muito boa também, sabe, galera? Essa aqui é muito, muito, muito boa. Mas a gente vai com o Wayfinder, que eu acho que é um pouquinho melhor. Vamos pesquisar ela. Legal. Então, o que que acontece, galera? Aqui tá a nossa unidade, tá certo? E aqui tem um Scout, inclusive, ó. Eu provavelmente tenho uma unidade aqui, ó. Isso aqui é uma ameaça, 92 de força aqui em cima, tá vendo? A espadinha aqui, galera. E quando eu clico aqui, eu tenho 400 de força. Ou seja, em teoria, eu deveria ser mais do que o suficiente pra lidar com essa ameaça aqui, tá certo? Aqui nós temos uma White Witch lá. Vamos lá lidar com ela, já, pra vocês verem como que é o combate. Cheguei neles aqui, então, essas unidades aqui vão atacar essas unidades aqui, né? Tinha uma unidade lá que não tava sendo revelada, tá vendo? Nós poderíamos simplesmente dar Out Combat aqui. E aceitar isso aqui. Ou eu posso simplesmente dar um Retry e fazer o combate por mim mesmo. Eu vou dar um Retry. Geralmente, galera, a maior parte dos combates aqui, eu não costumo... Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, galera. A câmera tá um pouquinho errada, tá? A maior parte do combate, galera, eu não costumo fazer na mão, não, tá? Eu costumo dar um Auto Play. Eu acho que a gente demora muito menos tempo fazendo isso, tá bom? Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer já que é o primeiro combate. Eu só quero ver até onde a unidade mexe. Então, eu cliquei na minha unidade aqui e até ali é onde ela se mexe, né? Toda unidade, ela tem ponto de movimentação, que eu confesso que eu não tô vendo agora, mas essas bolinhas aqui, elas dizem sobre os pontos de movimentação deles. E cada ação que a unidade tem, ela consome certos pontos de movimentação também, tá certo? Certos pontos, Action Points. Isso aqui são Action Points, como se fosse Action Points, tá certo, galera? Legal. Então, vamos lá. Isso aqui é a minha unidade principal. Isso aqui é a minha unidade mais tanque. Deixa eu colocá-la ali na frente. Minhas unidades, elas têm um certo bônus de andarem juntas, tá, galera? Então, eu vou sempre tentar manter elas juntas. Trazer esses caras pra cá. Vocês, eu vou... Vou trazer vocês pra cá. Vou trazer pra cá, perfeito. E daí, eu vou dar pra todo mundo se defender aqui, que vai dar bom. Se defende aí, se defende. Se defende. Isso aqui, a gente poderia... Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem Mending Awakening, tá vendo, galera? Mending Awakening, além de dar 30 pontos temporários, ele também dá Awakening. Awakening, ele dá um monte de bônus, mas o principal é mais 4 de Spirit Damage, quando você tá atacando, tá? E nós temos a habilidade aqui só de dar Awakening também, que o personagem vai ficar somente Awakening. Então, vamos utilizar essa. Vamos dar Awakening aqui. Geralmente, essa unidade aqui, ela dá muito dano, mas vamos dar Awakening aqui na nossa... Opa. Apertei errado. 5. Clica no botão direito. Perfeito. Aqui, pra você ativar o Spell, é botão direito. Eu vivo errando nisso, tá? Vamos passar o turno. O quê? Eu tenho Action Point, tá? Eu vou dar Warding aqui e dar... Legal. Então, ali aconteceu uma Blizzard, aquilo ali, tá, galera? Isso aqui é do mago, olha. É isso aqui, ó. Arctic Blizzard, tá? Todo mundo pode sofrer dano quando tá no ataque. Tem um troll ali, ó. Tá, real. Vamos lá. Isso tá congelado, eu não consigo movimentar ele, isso é ruim. Bem ruim. Esse cara aqui, eu vou colocar ele aqui. Você, eu vou... Isso é bom pra atacar aquele cara ali, né? Eu acho. Vou trazer você pra cá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui você tem 90% de chance de acertar ali e 100% de chance de acertar o troll, né? Vem pra cá. Tá, vamos tentar acertar ela. Você, nós poderíamos ver... Você deveria estar ali, mas tudo bem. Você pode ver... Isso aqui só tira da Awakened, mas não tira o coisa, né? Não tira ali o congelado dentro desse cara aqui. Deixa eu trazer você pra cá. E eu vou utilizar... E eu vou utilizar... Você... Eu vou utilizar isso aqui. Pra dar shield wall. Você eu vou atacar. Beleza. Provavelmente vai sofrer retaliação. Não sofreu. Ah, você já atacou. E você... Poderia atacar também. Procurar. E atacar, vai. Atacar por enquanto. Beleza. Fiquei atacado com sucesso. E esse cara aqui não pode simplesmente fazer nada. Então, a gente para aqui. Teve uma Blizzard que aconteceu aqui agora. Deu dano em todo mundo também. Toma muito cuidado com essa Blizzard aí. Isso é um efeito exatamente do nosso Helm. Nosso Helm, ele tem essa habilidade. Out. Aí, velho. Tá zoando? Ah, correu. Filho da mãe. Out. O fato de você ter sido congelado é bem ruim. É bem ruim. Deixa eu trazer você pra cá. Beleza. E daí você já vai atacar daqui a pouco. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Pode atacar. Mais. 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 Não deu. Tudo bem. Ah, você eu quero curar essa unidade aqui. Cura nesse jogo é maravilhoso. Beleza. Curado com sucesso. Você vai vir pra cá. Provavelmente você vai sofrer retaliação, né? Pelo menos é o que parece, né? Ataca esse cara. Ok. Atacado com sucesso. Continuando o dano de volta, ok? Esperado também. Essa unidade aqui morre agora. Então, mata ela. Morta com sucesso. Legal. E... Você ainda pode atacar aqui? Ah, isso é bom. Vai lá atacar. Minha... Isso aqui é meu líder, tá? Meu guerreiro. Olha só. Bonitão ele. Legal. Vamos terminar o turno aqui. Eu poderia ter usado a magia pra ter terminado isso aqui. Aparentemente não. Repara, galera. Combates longos, né? Eles tendem a ser ruins aqui. Porque eu sempre tô tomando dano. Ah... O turno, né? Tem todo esse detalhe. Já vem aqui e já acaba com esse bicho. E pronto. Repara que comigo realizando o combate, eu não perdi nenhuma unidade, né? Quando a IA realizou o combate, ela perdeu uma unidade. Então, geralmente a gente controla um pouco melhor do que a IA. O que não quer dizer que a IA seja terrível fazendo isso, tá, galera? Mas, beleza. Eu limpei aquilo ali, então. Peguei 45 de coisa aqui. Vamos voltar pra cá e tá ótimo. Vamos preparar aqui também, pessoal. Um Army Hill, tá? Army Hill em um turno ele vai tá pronto. Isso aqui é uma magia que eu posso utilizar aqui nesse ambiente. Repara, galera, que é o seguinte. Eu tenho ouro, eu tenho mana, eu tenho aqui o Combat Cast, tá? O World Map Combat Cast. Cada magia, ela tem um certo custo de cast, certo? Ela tem custo de mana, custo de Combat Cast e o tempo que você prepara essa magia. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. Isso aqui é o nosso... É o nosso scout, nossa unidade de scout. Eu vou colocar ela como pra explorar automático, só pra não ter que lidar com ela. E aqui na nossa cidade, pessoal, nós vamos começar a criar coisas aqui, a construir coisas, tá certo? Primeiro, vamos recrutar unidades. Eu gosto muito, tá, de ter pelo menos dois arqueiros e dois defenders. Eu acho essas unidades bem fortes no início do jogo, tá? Nós vamos com mais um defender, nesse caso aqui. E aqui pra construção, pessoal, vamos dar uma olhada, né? Eis a questão. Deixa eu ver aqui. Aqui eu posso construir comida. Aqui carries, aqui carries, carries. É, provavelmente eu vou ter carry o mais rápido possível. Vamos lá, pessoal. Nós queremos... Eu acho que aumentar um pouquinho a produção de comida, porque comida vai ser complicado. Ou Stone Man's, ou Stone Man's também não é mal pra ter um pouco mais de produção. Vamos começar com Stone Man's pra aumentar um pouquinho mais a produção aqui do jogo. A gente já criou isso aqui, isso aqui não quer nada que a gente vai mexer. E nosso turno, basicamente, ele terminou, tá, galera? Tem muita coisa pra explorar nesse jogo. Antes de eu passar o turno, eu quero mostrar algumas coisas aqui. Ah, vou só fazer um negócio aqui. Vou pegar essa comida aqui, porque isso aqui vai me ajudar, tá? Essa comida, por exemplo, ela já quase me trouxe pra mais um de população aqui na minha cidade, tá? Mais um de população, pessoal. Significa que eu posso trabalhar em mais um tile. A lá Civilization mesmo, sabe? E tá vendo essa borda aqui? Significa que tem alguma ameaça aqui, provavelmente. Pode ser até uma cidade-estado que não gosta de mim, alguma coisa desse tipo. Vocês já vão entender isso. Mas antes de eu passar o turno, galera, olha só. Isso aqui, tá? Quando eu clico na minha cidade, tem informações aqui que são muito importantes. Tem a quantidade de comida que tá presente nessa cidade, que eu consigo gerar nessa cidade. Quantidade de produção e a quantidade de draft. Draft é pra recrutar unidades, tem a ver com esse menu aqui. Produção tem a ver com esse menu aqui. A minha capacidade de evoluir províncias, coisas desse tipo. De construir coisas, basicamente. Produção é estilo Civilization mesmo. Construir unidades também. Construir unidades não, porque aqui é só recrutamento. Mas construir lugares aqui, construir coisas nas províncias, coisas desse tipo, eu tudo vou gastar a produção sempre. E aqui em cima, pessoal, esse menuzinho aqui, ele tem a ver com comida, tá? Quanto mais comida eu tenho, mais rápido eu cresço. Quanto mais eu cresço, mais eu consigo jogar aqui em outros tiles. É mais ou menos essa a ideia do jogo, tá certo? Legal. Então, aqui eu posso realmente... Você auto-explore, por favor. E daí, vamos passar o turno. Deixa esse cara explorando pra lá e pra cá. Nem sempre é uma boa ideia deixar o cara explorando automático, tá, galera? É muito importante dizer isso. De vez em quando, eles fazem caquinha, tá? E aqui nós encontramos quem? Um Albade, um inquisitivo Albade. Eu não sei que é o Albade. Então, se eu souber, deixa aí nos comentários, eu realmente não sei. Ele é magistrado de uma cidade livre chamada Albade. Ah, Albade é o nome da cidade, ok. É isso, né? É exato. E ele veio trazer algumas coisas aqui e tal, não sei o que, e tava dizendo o que eu posso fazer aqui com ele. Deixa eu abrir aqui o menuzinho dela. É, de fato, tem essa cidade, estado aqui, chamada Albade, tá vendo? Ela é uma cidade, olha só. Como que funciona a diplomacia aqui dentro do jogo, pessoal? Nós somos alinhados com o bem, com o caramba, qual que é o nome? Com o bem, né? O good, tá certo? Essa cidade aqui também é. Então, de cara, se a gente coloca o mouse aqui em cima das relações, tem um monte de bônus positivos nas nossas relações, porque eles têm o mesmo alinhamento que eu, basicamente, tá vendo? Mais três, mais um aqui, eu tenho cinco, basicamente o mesmo alinhamento. Então, só o fato de sermos assim, a gente já, já existe uma grande chance de nossas cidades se darem muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um negócio aqui pra eles, chama Whispering Stone. Whispering Stone é isso aqui, pessoal, ó. Eu só tenho uma. Ao dar uma Whispering Stone pra ele, significa que as nossas relações sempre vão tentar melhorar, tende a melhorar, tá? Salve engano... Eu não me lembro. Eu até tinha achado. Onde é o Whispering? Ah, tá aqui. Pronto. Ó lá. Vai subir o Allegiance por turno de cinco, tá vendo? Então, a cada turno aqui, eu vou ganhar mais cinco de Allegiance. Então, nossa atitude que tá indo ali pro War, ele vai ir pro Neutron, depois vai ir pro Pacto de Cooperação, depois Pacto de Lealdade, depois Pacto de Vassalagem, e depois ainda melhora até, possivelmente, inclusive, anexar essa cidade-estado, tá? Então, cidades-estado são coisas muito poderosas aqui dentro do jogo. Vamos passar o turno? Beleza. Vamos fazer um pouco mais de Scout, eu deveria, na real, me curar, né? Então, deixa eu usar o Arm Hill aqui, beleza? Arm Hill, ele vai dar uma curada aqui nas unidades, é ótimo. Eu já vou... Ah, não tenho como preparar outro Arm Hill, porque a gente não tem mano. Ok? Eu vou... Dessa vez, eu vou terminar o turno aqui dentro das minhas bordas, porque isso aqui vai me permitir que a minha unidade, ela se cure mais, tá certo? Você, por favor, passa aqui, hein? Aqui... Ah, eu pensei que não tinha nada aqui, mas, na verdade, aqui tem aranhas, tá vendo? Então, a gente não quer lutar com elas, não faz sentido, elas são fortes, 208. Se eu lutar com elas, provavelmente, eu perderia essa... essa... essa batalha ali. Então, por enquanto, nada pra fazer nesse turno. Vamos passar o turno de novo, galera. Beleza. Ah... Galera, tá se mexendo e tal. E agora, habilitou isso aqui, ó. Empire Development, tá? Repara o seguinte, galera. Aqui, no canto esquerdo, superior, eu tenho uma coisa chamada Knowledge, uma coisa chamada Imperium. O que é isso, né, galera? Knowledge, basicamente, é o conhecimento que eu consigo gerar, como se fosse ponto de pesquisa, tá? Só que esse Knowledge aqui, ele vai justamente pra liberar aqui as minhas magias, tá? Então, quanto mais Knowledge eu tenho, mais eu libero magias mais rápidas, encantamentos mais rápidos e tudo mais. Agora, o Imperium, galera, isso aqui talvez seja o recurso mais importante do jogo, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que eu só resolvo com ele. E não tem muita coisa que gera isso aqui. Tem algumas construções aí na cidade, tem algumas melhorias, etc. Só que o principal, galera, é que com Imperium, eu posso ir liberando coisas aqui, ó. Que vai depender meio que do meu alinhamento, tá certo? Isso aqui, todo mundo libera esse General aqui, mas desse lado aqui, por exemplo, eu tenho o Materium, tá vendo? Então, quanto mais ponto de Materium eu tenho, mais eu percorro essa linha aqui. Já desse outro lado aqui, eu tenho Order, afinidade à Ordem, tá vendo? Então, quanto mais afinidade à Ordem, mais eu percorro esse lado, e assim sucessivamente, tá certo? Por exemplo, vai ser muito difícil eu percorrer a afinidade do Caos aqui, já que eu não tenho nada de afinidade com o Caos. Mas nesse momento aqui, nós já poderíamos liberar, por exemplo, isso aqui, ó, que destruir uma infestação, ou conquistar uma cidade-estado, vai dar 300 de relação com todas as outras cidades-estados, tá? Isso aqui é muito forte, pessoal. Por quê? Porque nós vamos lutar com a infestação o tempo inteiro, tá? Então, por isso que eu vou clicar nisso aqui e habilitar aquilo ali pra mim, gastar um pouquinho de Imperium por isso. Outra coisa que eu adoraria fazer, seria gastar um pouquinho de Imperium pra aumentar a minha relação com esse cara. Aparentemente, eu não vou fazer porque eu não ganho a Legions. What? Não, eu não vou fazer porque eu custo aqui. What the hell? Não entendi. Não sei exatamente por que eu não consigo. Acho que eu não tenho Imperium o suficiente, mas deveria aparecer ali. Bom, enfim, whatever. Aquilo ali é uma das coisas que dá pra utilizar. E Imperium também, pessoal, dá pra utilizar aqui, ó. Se eu utilizar Imperium aqui, eu já posso aumentar o tamanho da minha cidade imediatamente. O que eu vou fazer, galera? Basicamente, quando eu tiver uma possibilidade de construir uma Carry, eu vou construir uma Carry. Por quê? Porque a Carry pra mim também gera grana, tá? E ela vai gerar produção, vai gerar outras coisas. Então, Carry pra mim faz muito sentido. Do contrário, pessoal, sempre que eu tiver uma possibilidade de construir, por exemplo, uma mina de ouro, eu vou construir uma mina de ouro. Aqui nesse lugar, eu tenho... Deixa eu clicar aqui pra vocês. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma veia de ouro. Tá vendo? Quando eu anexar isso aqui, eu ganho mais 10 de ouro, basicamente, simplesmente por anexar aquele espaço ali. Eu vou construir a Carry, de qualquer forma, desse lado aqui, tá? E eu prefiro construir a Carry primeiro. Talvez eu pudesse construir comida, coisas do tipo. Mas o fato é que você tem que ir balanceando de alguma forma, tá certo? Isso aqui a gente já pegou. Você... Ah! Tem jeito ainda de vir aqui no personagem, pessoal, e colocar itens pra ele, coisas desse tipo. A gente vai liberar tudo isso. E aqui, deixa eu achar aqui, ainda tem essas paradas aqui dos minérios líquidos, umas coisas especiais aqui, que quando você completa um set desse aqui, né? Cada um desses negócios, eles vão te dar alguma coisa diferente. Por exemplo, se eu completar o set de planta aqui, ele vai me dar mais 10 de Império Income. Se eu completar tudo de líquido, ele vai me dar Mana Node, etc. Enfim, sempre tem alguns bônus ali que dá pra destacar. Galera, tem muita coisa legal dentro desse jogo. De verdade, cara. Esse jogo é muito insano. Deixa eu ver aqui, vamos gerar aqui o Armin Hill. A gente não pode esquecer de preparar ele. Nesse caso aqui, pessoal, eu ainda quero ficar dentro da minha borda, eu quero andar até aqui só. Porque daí eu vou explorar essa região aqui mais ou menos. Ainda não achei outro lugar pra limpar, a não ser aqui. Eventualmente a gente vai limpar. E aparentemente eu achei mais uma coisa. Ele já tá com o Auto Explorer. Aqui a gente pode clicar com o botão direito, deixa esse cara parado aí. Vamos passar. Encontramos um outro ruler. Isso aqui é um dos rulers que existe aqui no plano aqui agora. Ele é insanamente materialista, ele também é diastral e ele também é natural. Esse cara aqui pode ou não pode ser nosso amigo, ele gosta, mas não gosta o tanto da gente. A nossa relação é de menos 460 aqui, tá vendo? Então, negociar com esse cara vai ser complicado já que ele não gosta muito da gente. As relações tem menos 460 de suspícios. Por quê? Basicamente o nosso alinhamento ele dá mais 100. Tudo do alinhamento é isso. Só de ter acabado de se conhecer, ele dá menos 25. assim, os caras já não gostam da gente, já é menos 135 essa coisa tende a piorar por turno. Não, melhorar por turno, mas sim, melhorar por turno. E nós temos um nível aqui de ameaça um pro outro. O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar fazer o seguinte, não vou ter grana suficiente eu acho para fazer isso, né? Você pode propostar tratados para fortalecer o bondo entre os seus empires. Você pode trade asséditos para fazer um profito. Ou você pode enviar gifes para a sua prevenção. eu quero... Ah, já era, eu perdi a oportunidade de fazer o que eu queria fazer, mas tudo bem. Ah, eu abri isso aqui sem querer. Como aqui não vai ir? Deixa eu vir aqui nessa cidade-estado, pessoal, acabei esquecendo de fazer, eu ainda não posso negociar com ele. Não, a gente ainda não tem uma relação suficiente boa aqui. Vamos movimentar então, deixa as coisas acontecerem. Ok, achei alguma coisa má aqui. Ah, minha unidade acabou de ficar pronta. Deixa eu unir ela com esses caras aqui. Unidos com o sucesso. Agora a gente vai começar a andar e a realmente procurar o que a gente encontra por aí, tá? Fui insultado pelo cara. Aparentemente o cara não tem vontade de fazer amizade comigo, tá? Ali foi uma negociação que eu acabei não olhando o que é isso. Minha spell. Preparar a spell que eu não vou me castar. Por enquanto eu não posso preparar porque eu não tenho humano suficiente. Mas pelo menos minhas unidades já estão cheio de vida de novo, né? Esse outro cara aqui ele tá explorando. Cadê minha outra unidade que deveria estar explorando? Cadê isso? Ah, você foi pra baixo do chão. Exato, galera. Ele tá debaixo do chão. Eu não tinha reparado isso. Ah, mas é isso. Olha só, isso aqui é importante vocês entenderem. Existe o império acima do chão. Aqui é onde nós estamos aqui. E existe os impérios abaixo do chão. Esse cara aqui ele tá abaixo do chão. A minha unidade ela achou uma passagem underground, tá vendo? E ela decidiu explorar que eu não tinha visto isso. Eu nem sei onde ela entrou pra ser muito sincera. Eu nem sei onde ela entrou. Deve ter achado alguma passagem por aqui. Foi aqui. Ela achou essa passagem entrou e deu uma explorada lá e achou aqueles caras lá embaixo. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Existem passagens underground também. Legal. Vamos aqui. Então aqui, pessoal, nós temos nosso primeiro grande combate aqui, né? Que são dragões e tudo mais. Eu não consigo lidar com isso aqui ainda, com esse Dragon Lair, tá? Não adianta eu tentar lidar com aquilo ali. Não vai rolar. Simplesmente não vai. Porque o cara ali é muito forte pra mim. Meu herói ainda é fraco. Eu teria que ter muito mais unidades. Enfim. Não adianta eu tentar fazer aquilo ali que não vai rolar. Só que aqui eu tenho um production stash aqui que a gente pode pegar e levar isso pra lá que já vai estar maravilhoso pra gente, tá certo? Legal. Ah, uma coisa que eu não comentei também é que... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. As cidades-estados, pessoal, elas trazem muitos benefícios, tá? Por exemplo, agora a gente pode comercializar com esse cara. Se eu pagar oito de dinheiro, eu vou gerar mana. E mana é uma das coisas que realmente está pautando. O que é hashberries? O que é hashberries? Não quero isso. Eu posso dar oito de dinheiro e pegar mana, tá? Seria interessante negociar com esse cara, mas eu prefiro não. Eu vou dar um boost ali. Na verdade, eu deveria aumentar nossa população aqui. Então, vamos dar boost a legions aqui porque eu quero tentar vassalizar esses caras o mais rápido possível. Vamos tentar fazer isso sempre. E outra coisa que eu quero fazer, pessoal, nesse lugar aqui eu tenho mais um império, tá vendo? Eu vou ter mais uma whispering stone. E eu vou liberar essa whispering stone, tá certo, pessoal? Vamos liberar ela. Liberei ela. Por que eu liberei ela, galera? Aquela whispering stone, eu posso colocar ela na minha cidade aqui, ó. Isso vai aumentar bastante o nível da minha cidade aqui, olha só. Deixa eu colocar aqui whispering stone. E... What? Deveria aumentar, talvez ainda não esteja apontando. Pelo menos eu... Não, teve um modificador, né, pessoal, ainda. Ela ainda não apareceu aqui, tá? Daqui a pouco ela aparece e isso vai aumentar a minha estabilidade. Qual que é a importância de aumentar a estabilidade, galera? Quanto mais alta a estabilidade, maior é o nível aqui de estável, é... Ordem, né, e harmoniosa, tá? Ordeira e harmoniosa. Então, isso aqui é bem importante pra gente. Por quê? A cada tile que você incorpora, você vai perdendo um pouquinho de estabilidade. Então, perder estabilidade é uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa que não dá pra... Não dá pra não perder, sabe? É impossível. Legal. Então, a nossa unidade está aqui, o nosso outro cara está explorando lá embaixo. Nós procuramos aqui o Winfied Enchantment, então, normalmente, nós temos ele. Vamos escolher um outro encantamento possível aqui. Nós temos esse encantamento aqui, temos esse e tem esse aqui, né? Nesse caso, eu prefiro o Chaplin, tá? Chaplin, salvo engano, é uma... Não posso clicar, né? Cliquei, cliquei, e daí na quarta clicada foi? Sinceramente, não entendi, pessoal. Sinceramente, não entendi. Porque tem presença maligna nesse lugar, né? Estou ligado. Salvo engano, ele não vem me atacar. Salvo engano, espero que não, porque se ele vier, ferrou. Termina o turno. Realmente não vem. Vou pegar isso aqui, pegamos a produção e vamos sair de perto aqui. Vamos dar uma explorada aqui nessa região. Bem aqui na frente, eu tenho o Iron de ponto, que dá mais 10 de produção quando é anexado, que é bem interessante. Esse cara a gente já pode negociar, ok? Isso eu imaginei. Deixa eu dar um boost a Legends aqui de novo, tá? Vamos dar um boost porque eu quero ser amigo desse cara o mais rápido possível. Enquanto eu não quero comprar nada, a gente quer ir juntando uma grana. Dinheiro é muito importante nesse jogo, galera. Muito, muito, muito importante, tá? Fica a dica aí pra vocês. Eu liberei esse cara aqui, eu vou liberar esse cara aqui, pegando a carry desse lugar aqui. Depois a gente vai liberar esse cara aqui, pegando mina, tá? Sempre estacando o dinheiro aqui, que é muito importante dentro desse jogo. Legal, nossa ordem já foi dada, não tem mais muito o que fazer. Tem as magias agora, é verdade. Nós queremos dar o Wayne Fighter Enchantment, vamos preparar isso aqui. O Wayne Fighter Enchantment vai ser importante pra gente conseguir andar mais rápido, explorar mais coisas, mais rápido. Esse cara aqui tem uma unidade ali que a gente pode ir lá limpar ele. Daqui a pouco a gente vai. Tem essa unidade aqui também que a gente pode limpar um pouco mais forte. Ok. Acabamos de produzir aqui o Stone Mason, legal. Vamos agora, pessoal. Poderia ir com a Forge e aumentar bastante a produção disso aqui e depois começar a trabalhar com outras coisas? Porque eu vou construir rápido, né? Não é uma ideia e eu também posso aumentar o nível da minha cidade. Nós estamos com 37 estabilidade. A gente pode ir pra nível 2 aqui em 3 turnos. Eu acho que vale a pena, porque isso aqui é muito bom, né? Vai dar mais 10 de ouro no encame, mais umas tranqueiras. Eu posso fazer uma biblioteca também pra aumentar o knowledge. É, vamos aumentar a biblioteca, galera. Biblioteca aqui vai ser importante pra gente. Aqui nós estamos gerando comida e produção, porque nós não estamos fazendo unidades, né? Deixa eu fazer mais algumas unidades aqui. Meu draft tá horrível aqui, galera. Muito ruim mesmo, tá? Legal. Beleza. Vamos... Você requer ordem. Eu quero... Abilitar a exploração automática. Vamos terminar agora. Turno quase terminado. O que foi? Ele tá querendo... Por seis turnos, ele vai perder 12 de knowledge e nossa relação vai aumentar em 200. É muita relação, né? Só que vai aumentar 200 em 18 turnos. Uau! Ou nós podemos receber dinheiro. Basicamente, ele quer knowledge por alguma coisa. Daí eu quero relação ou quero dinheiro. Eu acho que relação nesse caso aqui é melhor. Vamos dar esse knowledge aí pra ele. É bem ruim perder tanto knowledge, tá, galera? Mas pelo menos a gente tá fazendo mais knowledge ali, então... Ok? E quando a gente anexar esse cara vai valer a pena, né? Deixa eu vir pra cá, galera. Eu poderia vir cuidar desse cara. Ah, eles me ajudam. Interessante. Vamos lá cuidar deles, galera. Eu gostaria de não ficar na borda dele, porque senão ele fica... Se bem que agora ele nem me odeia tanto, mas ele me ajudaria nessa guerra aqui. Isso é interessante. A gente vai fazer isso e aproveitar que ele nos ajuda porque a unidade dele tá aqui. Vamos atacar esse cara aqui daqui a pouco. Ah, feito isso... Esse cara tá fazendo o quê? Ah, declarou rivalidade. Tá bom. Ah... Tá bom. Vamos declarar rivalidade também. Ok. Eventualmente, então, a gente vai brigar com certeza. Aparentemente, nós temos nosso primeiro grande inimigo ali. De fato, isso é difícil não brigar com aquele cara, galera. Legal. Então, beleza. Aqui nós temos pontos suficientes pra brincar que eu não quero fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo dar um clique aqui. Não precisa. Vamos construindo. Na real, eu poderia aumentar aqui atrair população, aumentar mais um pra pegar mais dinheiro aqui. Coisas assim. Vamos fazer isso, pessoal. Aumentar aqui e vamos pegar dinheiro aqui. Vou bem. Tá certo? E tentar ir girando o máximo de ouro possível com as coisas assim. Legal. Aqui, essas ordens aqui, eu quero que você já tá com o auto-explorar. Não tá? Você ficou trancado aqui? Acho que foi exatamente isso. Aqui na frente, ele tem um lugar que ele não consegue passar e ele não consegue voltar sem violar essa galera aqui. E provavelmente, se eu passar lá, aquele cara ainda vai brigar com ele. Provavelmente. Passar o turno. Legal. e agora vamos... Você não brigava comigo, velho? Você não ia me ajudar? Não tinha essa parada? Deixa eu dar um boostzinho aqui. Não tenho mais unidades. É você mesmo. Vamos lá. Deixa eu preparar uma magia de cura aqui. Não consigo. Deixa eu clicar no Wayne, Father Enchantment. Isso aqui, galera, é um encantamento que vai funcionar no exército inteiro. Tá vendo? Na verdade, só uma unidade vai ser afetada que é a unidade lá de baixo. Vou gastar aqui dois de magia por turno pra sustentar isso aqui. Vou usar o encantamento. Repara que serve pra mais dezoito ali, né? Porque dois pontos de magia ficou afetado agora justamente pra... pra essa... pra essa unidade aqui. Cara, vai embora. tem uma galera forte aqui. Inclusive, é os caras, né? Esse cara aqui é o cara. Você, eu gostaria de... Ah, esse cara não vai vir, infelizmente. Que pena. É, não vem mesmo. Tem duas... dois turnos ainda pra pegar aquilo ali. Tem uma guarda de maralder. Cara, será que vale a pena, então? Deixa eu ver se não tem... Quer saber, galera? O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que já deu pra ter uma bela ideia aqui do que que rola dentro do jogo. Jogo é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Eu tô impressionado, tá? Tem muita gente reclamando aí que tá tendo problemas com o jogo, que o jogo tá crashando e tudo mais. Cara, eu não tive problema nenhum. Tá rodando zero aqui comigo. Tá certo? Mas, enfim, eu sei que tem gente que tá tendo problema e que é foda quando isso acontece. Pra mim, tá rodando zero, né? Fica aí a dica pra vocês de um ótimo jogo, então, que vocês terem aí, tá certo? Mas, eu queria ter vocês comigo. Um abraço lá e até a próxima. Tchau, tchau.